Soy hombre, ou soy un hombre, música inédita, letra e melodia, autor Celso de Paiva Neves, criação 28 de 4 de 2017. O amor é a cura de todas as heridas, quero ser a maior alegria de sua vida. Soy hombre, 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 muchacha linda, quero ser teu hombre, venir a vivir comigo, ser seu marido, amante e amigo. El padre de sus niños y niñas, y juntos ganar, el juegue de la vida. Soy hombre, soy hombre, soy hombre, soy hombre, soy hombre, soy hombre, yo quiero que seas mi mujer. Soy hombre, soy hombre, soy hombre, soy hombre, soy hombre, soy hombre, yo quiero que seas mi mujer. Sem ti, el sol no puedo brillar, y el día nunca mañana será. Sem el fuego de su amor, yo estoy condenado a vivir una noche eterna. Soy hombre, 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 soy hombre. Yao. Da, würdeu! Na, 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 na. Muchacha linda, de que no es la realidad, e o sol brilhará por siempre, que la luz del día nos iluminará. Sólo con el amor yo pode ganar el predicting de la vida. Sou homem, sou homem, sou homem, sou homem, sou homem Eu quero que se seja minha mulher, o amor da minha vida Sou homem, sou homem, sou homem, sou homem, sou homem Eu quero que se seja minha mulher, o amor da minha vida É com você que pode viver um grande amor Vou dizer adiós, a soledade O amor se completa em nossos corações, com muita alegria e felicidade Sou homem, sou homem, sou homem, sou homem, sou homem Sou homem, eu quero que se seja minha mulher, o amor da minha vida Sou homem, sou homem, sou homem, sou homem, sou homem, sou homem Eu quero que se seja minha mulher, o amor da minha vida Muchacha linda, se que éres Muchacha linda, se que éres Eu quero ser Eu quero que se me morrer Eu quero que se me morrer Só quero ser Su hombre Su hombre Su hombre Su hombre Quero que se es el amor de mi vida Hey! Muchacha linda, se que éres Eu quero que se me morrer Só quero ser seu homem Quero que seja o amor de minha vida Só quero ser seu homem Sou homem Sou homem Sou homem Ou sou um homem